E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o GoF16, tô começando hoje mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Antes de qualquer coisa, pessoal, vou dar um recadinho pra vocês aqui. O YouTube não tá notificando os inscritos dos vídeos que eu tô colocando. Então, assim, muita gente tá com esse problema. Pouquíssimos seguidores, meu, pouquíssimos inscritos estão sendo notificados dos vídeos que eu tô postando. Então, assim, meu, vai aí no sininho, ativa lá o sininho pra você tá recebendo a notificação. Pra ver se assim o YouTube manda notificação pro maior número de pessoas, pro maior número de inscritos possíveis. E aí também não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, a dica do que vocês estão achando dos vídeos e dos próximos vídeos que vocês querem que eu faça. E se você não é inscrito no canal, se inscreva pra tá vendo também os vídeos sempre que sair e tá fazendo parte dessa família aqui que tá crescendo muito. Eu tô muito feliz aqui. A gente alcançou aí mais, hoje já, né, mais de meio milhão de seguidor. Então, eu tô muito feliz com isso. E é o seguinte, pessoal, muita gente me pergunta onde eu compro essas camisetas aqui de polícia que eu tô usando, inclusive, agora. E os moletons também. Aqueles moletons meus agasalhos lá de polícia, polícia dos Estados Unidos e tal. Então, eu vou falar pra vocês, aproveitando que hoje o vídeo é de polícia, eu vou falar pra vocês aonde que é. É, pessoal, é no site da Team Six, Team Six Brasil. Se preocupa não, porque vai estar o link aqui na descrição. Cara, eles são a... eu, pelo menos, não achei outro. Eles são a maior distribuidora, assim, a maior loja que tem de produtos militares, né, que são camisetas, caneca, boné, tem mochila, tem coldre, algema, tem moletom. Então, cara, tem uma infinidade de coisas lá e sempre tem coisa nova saindo lá. Sempre tem uma estampa de camiseta nova, um moletom novo, uma coisa nova. Tem calça, tem, meu, muita, muita, muita coisa lá. E, assim, os preços são super acessíveis, mano, super acessíveis. Então, se você for pedir pra alguém mandar de fora uma blusa dos Estados Unidos, da polícia de lá, você vai pagar, tipo, caro. E você comprando nesse site não é tão caro, é totalmente acessível. Acho que o moletom lá custa, acho que 140, 150 reais. Uma camiseta custa, acho que 50 reais. Então, assim, é muito da hora. Então, você que gosta desse tipo de camiseta, vocês que me perguntam aí, tá, onde eu pego essas camisetas aqui, ó, da polícia dos Estados Unidos e os meus moletons, então é lá na Team 6. Então, aqui na descrição do vídeo vai ter o link do Instagram deles, que também tem um monte de coisa lá, um monte de foto de produto que eles têm. E também vai ter aqui o site deles, tá? Então é isso, pessoal, eram esses recados que eu queria passar pra vocês. E agora eu vou falar um pouco do vídeo, né, a respeito dos vídeos que eu tô postando aí sobre meu dia a dia na polícia, o que que tá pegando. É o seguinte, eu não julgo ninguém, eu só faço o meu, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu não fico olhando o que a outra pessoa faz, se faz melhor, se faz pior. Eu acho que cada um tem o seu jeito de fazer as coisas e não cabe a mim ficar vendo quem faz de um jeito ou quem faz de outro, quem sou eu pra falar da vida de alguém. Então, eu, no meu canal, eu decidi fazer como? Mostrar a realidade pra vocês. Eu decidi fazer o vídeo mostrando assim, pegando os caras, conseguindo abordar ou não conseguindo abordar, eu vou mostrar pra vocês. Por quê? Porque eu tô passando pra vocês, mostrando mesmo a realidade, a dificuldade que a gente tem no dia a dia, as limitações que nós temos no dia a dia, porque a gente sim, no acompanhamento, a gente pensa se a gente não vai bater a viatura, se a gente não vai cair da moto e se arrebentar, e ficar inválido aí, se a gente não vai atropelar uma criança, entendeu? Se vai atropelar uma pessoa inocente. E a pessoa que tá ali fugindo, ela não pensa em nada disso. Ela tá pouco se lixando se ela vai atropelar alguém, se ela vai bater, se vai destruir o bem de alguma família. Ela não tá pensando em nada disso. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E hoje em dia, as coisas estão complicadas sim. Então, eu procuro mostrar nos meus vídeos pra vocês a realidade. A gente faz nosso trabalho. Eu acredito que com todas as dificuldades que a gente tem, eu acredito que em todo o país, a polícia faz um excelente trabalho, porque a gente sabe que não é fácil. Mas eu posso falar mais do estado de São Paulo, que é onde eu trabalho. Então, é difícil, temos nossas limitações, mas a gente procura fazer sempre o melhor. Defender aí a vida da população, fazer o bem aí ao cidadão. Nós damos o máximo de nosso dia aí, de nosso suor mesmo, e alguns aí, infelizmente, dão a própria vida, né? Em defesa da população, em defesa desse ideal, em defesa do que acreditam ser o correto. Então, é isso, pessoal. Eu, se for aqui pra postar vídeo, só que eu consigo pegar, que eu consigo prender, que eu consigo fazer isso, tá bom. Vai ser editado, eu posto lá vários vídeos que eu consigo prender alguém e faço isso. E beleza, eu vou ser o melhor, beleza, maravilha. Mas e as 300 vezes que eu tentei e não consegui? Então, eu vou mostrar pra vocês as 10 vezes que eu só consegui. Então, não é essa a minha intenção. A minha intenção é mostrar o meu dia a dia. As dificuldades, as tentativas, os erros, os acertos. Então, é isso que eu tô tentando passar pra vocês. Então, por isso que eu posto, ah, eu não consegui pegar o cara que fugiu aquele dia. Beleza, amanhã eu pego, amanhã eu tento de novo. ou peguei um hoje, da hora, amanhã eu tento pegar o outro lá, amanhã aparece outro. A gente tá sempre tentando aí combater a criminalidade da melhor maneira possível, com segurança, né, com legitimidade. A polícia, ela é legalista, então nós não fazemos nada que é de forma ilegal. Então, a gente é legalista e é isso, pessoal. Então, acompanhem esse vídeo aí. Mas, pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo. Chega aqui, né, de ficar falando, falando, vocês estão loucos pra ver o vídeo. Então, vamos lá, bora assistir esse vídeo aí. Falou, vamos lá. Copom RP-M2? Sim, RP. Copom, bom dia, bom serviço a todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Quer rever pela área da segunda companhia? Por gentileza, informar o CGP-2 a QTI do batalhão. Kadevin? E tá, Gip. Foi preso de A2? Foi preso de A2? Senta ai Senta no chão ai, senta em cima da mão Senta no chão ai, senti em cima da mão e aí, a gente passou para mim e aí, eu eco, eu vi o papa eu vi o papa e eu vi o papa Senta ali na riveira Não tem nem como se travar ela, ela acabou de se travar Eu ouviu você de boa arrebentando ela ali, eu passei em cima Eu vou fazer uma pergunta Você acha o bagulho na rua? A moto tá ali, ó Aí você pode subir nela e ir embora? Ah, tô esquecendo Copom, RPM 2 Peraí que eu vejo aqui, Bilão Pela Avenida Manuel Domingos Pinto No deslocamento aí pro CPA A equipe deteu o indivíduo furtando uma bicicleta, que é sério O que é o que é o que é? O que é que é que é que é? Maravilha, gente A área da segunda companhia, pela rua Adelis Azul, 230, foi comprado três, aplicativa de roubo, aplicativa de roubo a trans-reúncia, aí pelo local. Vamos dar um pulo lá, Adelis Azul, lá caiu de novo. Adelis Azul, 2304, está noel 14667, 14667, às 19h30. Então, vamos lá. Aqui eu já assisto. Bom, feito patrulhamento pela via aí, não foi encontrado numeral, vigia solicitante, se não tiver contato, obrigado. VK, nego, VK. Porra, moto do cara. VK, nego, vK, nego, vK. VK, nego, vK, nego, vK. VK, nego, vK, nego, vK, nego, vK. VK, nego, vK, nego, vK, nego, vK, nego, vK, nego, vK, nego, vK 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 nego.